Se você precisa provar que você não responde a nenhum inquérito, nenhum procedimento junto ao Ministério Público Federal, o MPF, seja para fins eleitorais, cíveis, administrativos ou criminais, neste vídeo, então, vou te mostrar como emitir a sua certidão negativa ou de nada consta. Mas antes, já peço para você deixar o seu curtir, também se inscrever em nosso canal e ativar o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa para facilitar e melhorar a sua vida. Pois bem, pessoal, então, para nós emitirmos a nossa certidão de que nada consta quanto a registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, o MPF, é muito simples. E eu vou deixar para vocês um link na descrição e no comentário fixado do vídeo, em que vocês podem acessar essa página. Aqui vocês vão poder acompanhar de que a certidão é um documento público que atesta a existência ou inexistência desses procedimentos extrajudiciais não sigilosos em tramite no MPF com base numa pesquisa em seu banco de dados, em seu sistema único. E isso inclui procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo os mencionados procedimentos extrajudiciais que tramitam no Gabinete do Procurador-Geral da República, a PGR. E para isso, vocês vão apenas informar o CPF ou CNPJ. Basta clicar então neste link, vai ser aberta essa página, vocês vão vir até em certidão negativa, eletrônica e clique. Depois, vocês só vão colocar emitir certidão, caso precise invalidar a certidão, basta clicar aqui. Vamos clicar em emitir certidão, aí vocês vão colocar o CPF ou CNPJ da pessoa jurídica, clicar em não sou robô e clicar em consultar, para que vocês então tenham uma certidão como essa, de nada consta.